Olá, o título da minha apresentação internet das coisas e cibersegurança tem a ver com as áreas que eu estou tentando, nas quais eu estou tentando atuar nesses últimos anos. Meu nome é Alexandre Steinberg, eu deixo aí para vocês o meu e-mail, o número da minha sala, embora a gente não possa se encontrar lá por esses dias. Eu vou tentar ser bem breve, porque a gente só tem 15 minutinhos. Eu vou dar um panorama dos cursos que eu ofereço, são basicamente três cursos, sistemas concorrentes, sistemas distribuídos em internet das coisas. Em sistemas concorrentes, a gente vê aspectos de processo, memória compartilhada, sincronização, concorrência, obviamente, paralelismo, como é o caso, e como é que a gente usa semáforos e monitores para conseguir a sincronização e desenvolver programas concorrentes corretos. Sistemas distribuídos é uma matéria bem clássica, a gente também apresenta na graduação, então a gente fala basicamente sobre troca de mensagens, TCP e paysockets, ideias de servidores concorrentes, algoritmos distribuídos um pouquinho, e aspectos não funcionais de sistemas distribuídos. É bastante ampla a matéria. E atualmente a gente está oferecendo esse curso de internet das coisas, tentando criar massa crítica em relação aos conceitos e os problemas importantes, interessantes, para a gente resolver a internet das coisas. Esses slides, talvez a apresentação eu deixo disponível para vocês. Eu tive que montar um canalzinho de YouTube para a gente poder dar as aulas online, então provavelmente essa apresentação eu vou deixar aberta. Ok? Prosseguindo um pouquinho, se eu conseguir me entender com o teclado. Algumas técnicas e ferramentas que a gente utiliza nos trabalhos de pesquisa, na verdade os alunos utilizam, para vocês também terem uma ideia, a programação de meta nível, às vezes a gente precisa usar reflexão, principalmente reflexão estrutural, e alguns passos para fazer desenvolvimento de pequenas linguagens, linguagens de domínio. Vários mecanismos e dispositivos, e a integração desses dispositivos com aplicações para a internet das coisas. Tecnologia de componentes, serviços web, seja ele REST ou seja ele SOAP. Agora a gente está usando WebSocket, por exemplo. Contrapondo isso. A gente usa mecanismos de SOCKET, Virtual Machines, isso já tem bastante tempo, e agora recentemente mecanismos de microserviços, usando Docker. Usamos simuladores como necessários e outros sistemas de suporte, MATLAB, SUPLEX, eu já atuei com redes neurais também, principalmente as redes de Corone, para desenvolver sistemas de classificação na área de rede, na área de telecomunicações, e vários elementos aí de IoT, Midor, Dashbox, mecanismos de autenticação, protocolos de aplicação que a gente avaliou, e diversos ambientes de programação. Android, APIs da Google, iOS quando necessário, ou mesmo CMS de alguns agenciadores de conteúdo web, a gente usa o WordPress, não tem problema nenhum, a gente consegue integrar tudo isso aí nos trabalhos quando pertinente, obviamente. Então eu vou dar um panorama dos trabalhos que a gente tem em andamento, ou que terminaram recentemente, e provavelmente eu vou começar a detalhar esses trabalhos, e não vou ter tempo de passar tudo isso para vocês em 15 minutos. Então, nós estamos desenvolvendo um ambiente de IoT, um ambiente inteligente, que a gente chama de LCC IoT, cujo objetivo é controlar as salas e o laboratório do LCC, do nosso laboratório. Então nós temos aí desenvolvimento de alguns sensores, alguns baseados em vídeo, termômetro, energia, atuadores para ligar e desligar equipamentos, depois, futuramente, se tudo der certo, controlar ar-condicionado, porta, o acesso, e a gente está agora usando dashboards para poder catalisar, para poder agregar todos esses elementos, com base na nossa arquitetura de desenvolvimento. Tem um aluno, o Matheus, que está terminando o trabalho, avaliando escalabilidade na internet das coisas, usando um híbrido de computação de borda, computação nebulosa, ou fog, e em nuvem. E a ideia é ver como esse mix de opções, de topologia, consegue oferecer escalabilidade para as aplicações. Então ele projetou um framework que vai usar todos esses elementos, e também serviços que estão estruturados em microserviços. As aplicações, ou seja, os agentes, os sensores, e os clientes usam um midway chamado Siteware, que também é todo encapsulado em microserviços, em Docker, e o framework que ele desenvolveu também tem todos os elementos encapsulados em Docker. E a ideia é que você vai ter um mecanismo de monitoramento, você pode ter a mobilidade desses elementos todos, jogando ele para a borda, jogando ele para a fog, jogando ele para a nuvem, e um orquestrador que vai gerenciar esse monitoramento e vai tomar decisões de aonde alocar os serviços. E a ideia é que ele está completando medidas experimentais de desempenho com 10 mil agentes, 10 mil elementos índices que podem ter a sua orquestração necessária. E o desempenho disso daí, em relação a alguns algoritmos que existem, que estão sendo avaliados. O terceiro trabalho, esse já terminou, mas ele abriu fronteiras para outros trabalhos, do Roberto, aqui do SECOMP, ele desenvolveu uma avaliação de protocolos de aplicação para a internet das coisas, estudou quase todos os mais importantes, e também ia fazer uma proposta de conciliação dos protocolos. Como é que um protocolo pode ser convertido em outro protocolo de forma semi-automática? Então, ele avaliou as características funcionais e não funcionais desses protocolos, avaliou qual é o trade-off entre segurança e o desempenho, ou a falta de desempenho quando se abrita a segurança, a criptografia, por exemplo, e a ideia era implementar a conciliação dos protocolos em um gateway. O trabalho do Roberto foi bem interessante, resultou num minicurso que a gente apresentou em Natal, 2018, no Congresso Importante, na área de computação. O Tasso desenvolveu um termômetro IP, a ideia era desenvolver massa crítica mesmo no laboratório, então ele desenvolveu dentro do Arduino o termômetro, obviamente, o termômetro é simples, desenvolveu, só que o dele tem seis sensores, tem uma interface web para você configurar, cada um dos seis sensores, e tem interface SMNP para ser integrado em ambiente de gerenciamento de rede. Então tinha todo o arcabouço necessário para isso funcionar, sem bloqueio, já que você está usando um protocolo UDP junto com o HTTP, e a gente tem um protótipo sendo testado na Globo.com, que aliás está me devendo ou a compra do produto, ou então a dedução do mesmo, mas já está em teste lá há bastante tempo. O L, então, ele desenvolveu um protocolo e uma solução para controle e formação de embarcações não tripuladas marítimas. Então ele desenvolveu um protocolo dentro do NS, que é um simulador, para embarcações aquáticas, ou seja, barquinhos, e o controle dessas embarcações era no MATLAB. A ideia é que você teria as embarcações com alguma autonomia, se comunicando com uma base, elas se comunicariam, e aí elas poderiam cumprir a missão de forma mais ou menos autônoma, sem se distanciar da base, ou tendo garantia de que o protocolo usado ia repassar as mensagens sem ter perda de comunicação com a base, e sem que uma embarcação batesse na outra. Então, a proposta dele foi toda simulada, ele traçou alguns cenários, simulou alguns cenários, e se a gente tiver tempo, eu vou mostrar mais adiante. Lembrando que provavelmente eu não vou chegar no detalhamento dos exemplos, mas vocês estão convidados a ver os detalhes no videozinho que a gente vai deixar gravado. No meio da pandemia, alguns colegas, a gente começou a conversar, colegas aqui do nosso departamento de informática, ciência e computação, colegas da engenharia, e a gente montou um time para desenvolver uma forma de você coletar informações da população, de forma espontânea, para tentar entender como é que estão as subnotificações em relação à COVID. E apresentar isso de uma forma já localizada, pelo menos baseada no CEP. Então, aí o resultado vocês já podem acessar nesse endereço aí. A gente acabou de publicar o primeiro relatório, a gente está com tudo organizadinho. Esperamos que seja possível atualizar com alguma frequência. Então, tem muitos colegas envolvidos, alunos nossos de graduação, o Wellington também está envolvido, e vários professores aqui da casa, e professores da UFRJ, da Fiocruz, se não me engano. Bom, e por último, eu queria só posicionar sobre o trabalho do Carlos, o Carlos Augusto, ele está começando o doutorado agora com a gente, ele fez mestrado com o professor Jorge Amaral, lá no programa de engenharia eletrônica, e está fazendo doutorado com a nossa coorientação. E a gente está pensando em duas linhas. Uma delas é a área de cyber security, que é uma área que me interessa muito dentro da internet das coisas. Então, precisamos entender os problemas de segurança da internet das coisas, isso não é mais novidade, mas o problema ainda não está totalmente resolvido, ainda mais se você pensar numa escala de milhões ou bilhões de dispositivos, e aplicações querendo fazer acesso a esses dispositivos e serviços. E aí ele provavelmente vai desenvolver alguma solução para algum problema identificado, usando classificadores ou blockchain, ou alguma técnica de otimização que ele já está estudando, e vai formalizar essa solução, isso está bem dentro do perfil dele. Ou então a gente prosseguir no refinamento da proposta de mestrado, que diz respeito ao posicionamento de roteadores sem fio, em uma indústria, em uma rede de sensores sem fio, principalmente, na indústria 4.0. E a ideia é que você tenha um posicionamento ótimo dos roteadores, de forma que você não tenha falha, você tenha um menor gasto de energia, então tem muitas coisas interessantes para otimizar, e provavelmente seria uma expansão daquilo que ele propôs, usando um algoritmo de otimização, com alguma analogia baseada em sistemas biológicos. Bastante interessante nessa área. Que é a área de expertise do professor Jorge. Bom, se eu tenho tempo ainda um pouquinho, vamos entrar em alguns detalhes dos trabalhos que eu mencionei. Caso contrário, eu acho que já deu para vocês terem uma ideia das áreas onde eu atuo. Então, obviamente, depende muito do aluno, depende muito dos projetos que estão em andamento com outros alunos, eu procuro agregar os alunos dentro de um contexto, mas às vezes acontecem, né, de a gente ter, coordenar trabalhos assim, que não se descolam um pouquinho daquilo que a gente faz ultimamente. O exemplo disso foi de um aluno que queria desenvolver uma técnica para ele recuperar a topologia de rede, do gráfico, né, que forma a topologia da rede, baseado em mensagens muito simples de ping. Então, ele estudou uma proposta, desenvolveu uma otimização, um aperfeiçoamento dessa proposta, ao invés de usar ping, começou a usar ARP e mensagens de broadcast, ele consegue recuperar a topologia da rede, incluindo equipamentos que não são ativos, ou seja, você não pinga neles, né. Os outros onde você pinga, você consulta a MIB, consulta as tabelas de MAC Address, você consegue recuperar a topologia, mas aquelas que você não tem como pingar, você fica sabendo de forma colateral. Então, esse era o problema do trabalho, e também desenvolveu esse trabalho de forma bem interessante. E é uma coisa que não é muito o tipo de trabalho que eu desenvolvo, mas a gente conseguiu orientar ele e teve um bom resultado. Bom, o trabalho do Matheus, a ideia é que você, na internet das coisas, vai ter muitos sensores e atuadores com recursos limitados, mas você não pode mudar esses elementos, então estão posicionados onde acontecem os fenômenos que vão ser monitorados, mas você tem serviços e clientes que podem ser movidos com um nó melhor. Os nós de processamento nem sempre conseguem processar tudo que é necessário, então você precisa ou delegar o processamento para outros dispositivos, ou até mesmo transferir os dados para a nuvem quando é necessário, para serem processados, e aí você tem o problema de nóis com processamento variável, com recurso de processamento variável, e a latência entre quem vai mandar uma mensagem, geralmente um sensor ou gateway, para a nuvem, ou para algum servidor. Então, você precisa de baixa latência, de preferência, baixa latência. E aí você tem várias opções, você tem os nóis locais, você tem os nóis de FOG, que tem uma latência não tão boa quanto no alocal, mas também não tão alta quanto a nuvem, mas por outro lado, na nuvem você pode ter recursos quase que ilimitados. E aí a ideia é, como é que a gente pode melhorar uma aplicação de IoT, ou viabilizar uma aplicação de IoT com muitos sensores, e aí a gente usando todos esses recursos. Então, a ideia é alocar os clientes e serviços nos melhores nós, sempre que possível, diminuir a latência para todo mundo, e aí todo mundo é muita gente, são muitos sensores, muitos atuadores e os serviços. Então, a proposta dele foi desenvolver um framework para alocar a orquestrar a alocação dos recursos, tanto no ambiente local ou no Edge, lá ou no IoT Gateway, quanto na FOG ou na nuvem. E bem como os serviços de midwa, ou seja, alocar todos esses elementos, nos nóis disponíveis nessa classificação. E a orquestração desenvolvida precisa monitorar o contexto para saber o que está acontecendo na rede, porque a banda varia, os recursos acabam ficando mais escassos, ou ao contrário, começam a aparecer, porque já foram usados, e ele tem que monitorar isso aí para tomar as suas decisões de forma periódica. E aí ele fez uma implementação desse framework, usando o Docker e o Siteware, e fez uma avaliação de desempenho, tentando avaliar a escalabilidade de vários algoritmos de alocação, comparando com uma base, e para entender se o framework, ou se a ideia dele de escalabilidade, de como oferecer escalabilidade, seria viável. Bom, aqui tem a arquitetura, eu acho que eu não vou poder me detalhar, mas você tem aqui muitos problemas, os problemas que ele foi encontrando, cada nuvem, se você está na nuvem da Amazon, se você está na nuvem da Google, os mecanismos, a API pode ser parecida, mas os mecanismos são diferentes, um tem um firewall diferente do outro, um tem um NAT diferente do outro, não é transparente você pegar um elemento, conversando aqui no nosso Raspberry Pi, aqui na borda, com o elemento da Cloud, jogar esse elemento aqui para essa outra Cloud, e ser transparente, e é isso que ele quer. Então ele teve que desenvolver alguma coisa no meio do caminho, para você poder ter essa transparência. Foi um efeito colateral do trabalho dele. E por último, então, ele desenvolveu esse framework, baseado nesse middleware, chamado Siteware, que também é Siteware, que é baseado em Docker, todos os serviços são baseados em Docker, e ele então desenvolveu um framework que gerencia a localização dos elementos, naquela topologia que eu mostrei, e a versão final, uma das avaliações, chegou a 10 mil elementos. Bom, aqui tem uma ideia de avaliação para vocês, ele acabou avaliando vários algoritmos, e depois ele focou num deles, no que tinha o melhor resultado, e aí para esse ele fez uma avaliação, escalando o número de elementos, e verificando se a CPU e a memória se comportam adequadamente. Bom, isso aí é detalhe, que vocês vão poder ver depois na dissertação. A avaliação de protocolo do Roberto, a ideia é, na internet das coisas, a gente vai precisar, ou vai poder usar, ou talvez tenha que usar, vários protocolos diferentes, cada um deles justificado, ele fez um trabalho que resultou no minicurso, então a ideia é, quando é que eu uso um protocolo, se eu posso substituir, qual é o protocolo mais apropriado, para que situação, e esse estudo, então, resultou num minicurso, que a gente apresentou no congresso da SBC em 2018, e aí tinha a ideia do IoT Gateway, conciliando vários protocolos, aqui a gente tem um exemplo, de um acesso via COPE, com acesso via HTTP, e aqui você teria uma classificação automática, dos protocolos de uma conversão automática, isso ele não chegou a fazer. Mas aí nós temos o testbed, que ele usou para desenvolver as avaliações, avaliações reais, não foi simulada, fez várias comparações, com vários tamanhos de mensagem, com várias bandas, alocação de bandas diferentes, tem aqui um retratozinho dos NodeMCU, que ele usou, e aqui um dos resultados, comparando os vários protocolos, e como é que é o comportamento de Roundstrip, ou seja, uma mensagem de ida e de volta. Tem muitos mais resultados parecidos com esses na dissertação dele. O LCCIOT começou com a nossa ideia de automatizar determinados procedimentos no laboratório. Então nós começamos com uma estruturazinha com Arduino, com um relézinho para desligar o nosso switch, e depois a gente começou a desenvolver o sensor de temperatura, e todos eles integrados via MQTT, e a ideia era então começar a desenvolver um ambiente inteligente dentro do laboratório. E aí a gente começou a desenvolver vários sensores, aqui a gente tem, por exemplo, o sensor de vídeo, que a ideia é você detectar a presença, ou seja, quantas pessoas estão na sala, e aí tomar decisões, sem, no entanto, mostrar o vídeo. Aqui a gente está mostrando o vídeo, porque era o Pedro fazendo a avaliação dele. Mas, de novo, você vai, desenvolve o sensor, e tem que integrar ele no nosso sistema, a gente acabou integrando ele com o MQTT, o protocolo MQTT. Temos aqui as versões do nosso termômetro IP, nos vários protótipos, esse é o protótipo que está na Globo.com, toda a estrutura aqui foi montada pelo Tassio, então, temos aqui o Node.MCU, temos os bornezinhos para colocar os sensores, a ideia é você monitorar seis pontos no rack, na frente, atrás, em cima, no meio, embaixo, isso que está lá na Globo.com, sendo avaliado, isso também, uma versão dessa menor, está disponível no laboratório, está sendo utilizado, então, a ideia que a gente tem, no próprio sensor, no próprio termômetro, uma APIzinha para você poder, em web mesmo, para poder configurar o sensor, e aqui é a ideia de um ambiente de monitoramento, de gerenciamento de rede, e o nosso sensor é integrado perfeitamente, dado que a gente usa o SMNP, que é o padrão de gerenciamento de rede na internet, usando TCP e IP. O nosso, então, o nosso LCC IoT, a ideia dele agora, eu estou incentivando os alunos a usar um dashboard, a gente está usando o Thinksboard, para dar display das coisas, e o Thinksboard tem se mostrado um bom IoT Gateway, então, todas as informações chegam no dashboard, ele permite você fazer, apresentar informações do que está acontecendo, e ele tem mecanismos de regra, inclusive mecanismos visuais, é bastante interessante, tem alguns alunos utilizando, devemos explorar isso na disciplina de IoT, mas é uma coisa com a qual eu estou me entusiasmando, o uso de dashboard para integrar elementos em uma aplicação de IoT. E, quase concluindo, temos o trabalho do Wellington, a ideia dele é sempre ter um ambientezinho, onde você tem uma base, você tem as embarcações, as embarcações partem de um ponto, vão até um outro ponto, que é o destino da missão, e depois voltam até um outro ponto, dependendo do que a base solicitar. O problema da missão do Enem tem um tom mais importante aqui. Ele desenvolveu um protocolo, esse protocolo tem características bem interessantes, ele usa redes sensores, redes ADOC, usa um protocolo de roteamento ADOC, AODV, mas com um Broadcast SP, usando TTR igual a 1. Então, ele desenhou algumas particularidades desse protocolo, para permitir, por exemplo, que você tenha informação da vizinhança, com uma mensagem você consegue interpretar quais são as outras embarcações que estão visíveis para você, ou seja, receberam a sua mensagem diretamente, não teve retransmissão. E aí ele desenvolveu esse protocolo dentro do INES, toda a parte de comunicação, tomando cuidado com o modelo de propagação em água, modelo de propagação de uma rede Wi-Fi, considerando o espelho d'água, ele tem vários problemas de reflexão, e a parte de controle no MATLAB, ele integrou os dois nessa arquitetura aqui. Então, algumas coisas acontecem no simulador de rede, o simulador de rede é que faz os barquinhos se moverem, dado que você informe para ele uma velocidade, uma aceleração e uma direção, e, periodicamente, essas informações são coletadas, são jogadas no MATLAB, ele calcula a aceleração, a nova aceleração, a nova posição, os parâmetros lá, usando as equações bonitinhas, mais rigorosas, e devolve essa informação para ser atualizada no INES. Então, ele fez alguns cenários de simulação, eu apresento alguns aqui, um deles era um alinhamento para ver até quanto tempo, ou até quão distante a gente consegue cercar um ponto, com a retransmissão, e depois uma missão clássica, onde as embarcações cercam um ponto, e depois voltam para um outro ponto, para um ponto inicial, ou um ponto final. E aí a gente tem algumas demonstrações, alguns resultados, uma parte mais básica, onde a gente viu a parte de entrega, potência de sinal, entregue, e em cima disso foram tomadas decisões de velocidade, etc. E aí a gente já tem alguns testes de atraso, para vários tamanhos de pacote, para um dos cenários, aí você tem o atraso e a taxa de entrega de pacote, a gente observa que a coisa começa a ficar ruim, depois de 12, 13 quilômetros, você perde a habilidade da comunicação, isso é normal, dada a potência da antena. Então é esse tipo de trabalho que ele desenvolveu. E quem tiver curiosidade, o site com o relatório de subnotificação do plantel de pessoas que a gente conseguiu, que preenchessem o formulário, já está disponível, tem um relatóriozinho que está sendo publicado, e com isso a gente está encerrando a nossa apresentação, provavelmente eu passei dos 15 minutos, eu vou ter que ser interrompido antes, para dar lugar para os meus colegas poderem apresentar seus projetos também, espero poder encontrar vocês em breve na nossa sala, assim que tudo isso terminar, e a gente puder se encontrar presencialmente. Agradeço a paciência de vocês me ouvirem, eu fico à disposição depois para responder perguntas, ok? Obrigado, boa noite para todo mundo. Obrigada, Alexandre. Quem tiver interesse, né? O professor Alexandre tem vários projetos interessantes, então basta só mandar um e-mail para ele e entrar em contato. E agora nós vamos continuar com a nossa segunda palestra, que vai ser com a professora Cristiana Bentes. Então, pode começar, Cristiana, eu vou fechar o meu microfone. Obrigada, Cristiane. Eu vou colocar aqui, na verdade, essa palestra é minha e da Clícia, tá? Eu vou apresentar junto as pesquisas minhas e da professora Maria Clícia, porque a gente tem trabalhado junto. E... Espera aí que eu estou compartilhando aqui. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente do Alexandre e eu vou dar uma palestra mais motivacional para a nossa área e no final eu vou falar sobre as nossas pesquisas. Deixa eu colocar aqui na minha tela. Ok. Eu não estou mais vendo. Vocês estão vendo aí? Está vendo aí, Cristiane? Sim, estou vendo sim. Então, tá. Então, a gente... Eu vou falar um pouquinho de computação de alto desempenho e de seus desafios, né? Apresentando a minha pesquisa e a pesquisa da professora Maria Clícia. Bem, o progresso da ciência... Espera aí, deixa eu tirar isso aqui que eu sei que atrapalha, mas cadê meu cursor? Esse... Espera aí. Não sei tirar. Eu perdi o cursor, enfim. Só um instante, gente. Já sei. Pronto. Vamos lá. O progresso da ciência e da indústria muitas vezes se depara com problemas extremamente complexos. Seja sequenciamento de genoma, previsão de clima, aerodinâmica, ou mesmo os problemas do dia a dia, né? Joguinhos de computador, reconhecimento de padrões, né? A questão é que todos esses problemas, eles requerem uma quantidade astronômica de cálculos computacionais, né? E a solução de hardware para realizar todos esses cálculos é computação paralela, tá? E aí a primeira pergunta é por que paralelismo? E eu sempre respondo essa pergunta com um videozinho que eu amo da internet, né? Que faz uma comparação sobre paralelismo sequencial e paralelo, né? Então a ideia é desenhar na tela uma figura fazendo sequencialmente, ponto a ponto e depois em paralelo. Esse foi o sequencial. Agora vamos ver em paralelo. Adoro a risada dele, né? A ideia é, claro, que se você fizer coisas ao mesmo tempo, você vai mais rápido. Então no passado, né? O paralelismo, ele era usado em problemas científicos muito grandes, em máquinas de alto desempenho caríssimas, né? Então na verdade, era uma solução restrita e extremamente cara. Mas, o que tem acontecido nos últimos anos, esse gráfico já está até um pouquinho antigo, mas vale pela tendência, é a seguinte, né? O que a gente pode ver é que a quantidade de transistores, ela dobra mais ou menos duas vezes, ela dobra a cada dois anos, mais ou menos, tá? Que é a linha azul. Mas até um certo ponto, né? Aumentar os transistores significa que a gente tinha mais velocidade, por quê? Porque a frequência do clock da máquina aumentava junto, tá? Então a linha vermelha mostra o aumento de frequência. Então, cada vez que você tinha um clock mais rápido, você tinha mais desempenho, sua aplicação ficava mais rápida. Até que lá, para os anos 2000, o que aconteceu é que a frequência do clock parou de crescer. E por que aconteceu isso? Aconteceu por questões físicas, de dissipação de calor e principalmente consumo de energia. E no que os cientistas viram, que a frequência do clock não podia mais crescer, o que aconteceu? Precisava-se de uma solução alternativa. E aí o que aconteceu, o que vocês podem ver nessa linha roxa, é que o número de cores de um processador começou a aumentar. Então, o nosso ponto é ter mais de um core no processador é uma solução tecnológica que veio para ficar, tá? Por questões de consumo de energia, aqui o que tem na transparência, dois cores rodando a 2.5 GHz, usam menos energia e geram menos calor do que um core rodando a 5 GHz. E eles conseguem fazer a mesma computação, né? Que a gente chama de FLOPs. Floating Point Operations Per Second. Então, essa é uma tecnologia que só está crescendo, o número de cores está aumentando, tá? Aqui só exemplos de arquiteturas Intel Skylake com 28 cores lá dentro, isso é um processador de propósito geral. esse SW26010 é um processador chinês, tá? De um supercomputador chinês, tem 260 cores lá dentro. Ou a própria placa gráfica, né? Placas gráficas modernas tem mais de 5 mil cores lá dentro, tá? Essa é uma tecnologia que a indústria está investindo pesado nisso, né? E além dessa questão da gente ter múltiplos cores, o que a gente tem hoje em dia, né? É a questão do processamento especializado. Você ter dentro de uma arquitetura, a pergunta é a seguinte, eu devo ter um processador de propósito absolutamente geral que consegue fazer todas as operações? Talvez esse processador de propósito geral, ele não seja tão bom para requerimentos de processamento diferenciados. Como a gente vê nesse videozinho aí, eu posso apertar com um alicate, mas se eu usar a ferramenta correta, eu tenho muito mais desempenho no que eu estou fazendo. Então, a ideia hoje em dia também nos computadores paralelos é aumentar a diversidade de processadores. Eu ter dentro da minha arquitetura não só uma CPU mais rápida com meus lá 28 ou 260 cores, mas eu ter outros processadores de forma que eu possa aproveitar melhor os benefícios de cada um. E aí a gente chega a um outro ponto muito importante, que é uma outra mudança tecnológica forte, que é arquiteturas heterogêneas. Dentro de um computador, eu posso ter uma CPU, eu posso ter uma GPU, que é uma placa gráfica, posso ter uma FPGA, como eu posso ter um ASIC, que é um processador específico para determinada aplicação. E isso é uma ideia antiga, a gente ouve falar de coprocessadores desde a década de 70, mas que ela veio repaginada e muito forte. Essa transparência, eu não vou perder muito tempo, é uma pena que eu só tenho 15 minutos, mas ela mostra os 10 computadores, supercomputadores mais rápidos do mundo. Ela está até desortalizada, isso foi de uma apresentação anterior. Mas o que importa é, eu marquei em verde aí, todos os supercomputadores que têm uma arquitetura heterogênea, com, por exemplo, GPUs para acelerar a computação. Tá? Então, o que os cientistas estão colocando, essa é uma transparência da Intel, que eu gosto muito, ela pegou, falar de revolução industrial, começou lá nas máquinas a vapor, depois com a eletricidade, com o aparecimento do computador e da digitalização. E aí, o que eles falam é, a revolução industrial 4.0, vocês olharem aqui, que eles chamam de HPC Everywhere, HPC é High Performance Computing, né? Ter computação de alto desempenho em todos os lugares, e com isso, resolver problemas extremamente difíceis, como o Big Data, como questões de inteligência artificial, tá? A gente já está sentindo esses efeitos, né? Do uso de inteligência artificial em diversos setores diferentes, né? E eu acho que, como as outras revoluções industriais, vai mudar radicalmente o cotidiano das pessoas. Então, o que eu queria falar aqui, o que é o mais importante para mim, computação paralela é inevitável, tá? Por quê? Porque todos os hardware, hoje em dia, são paralelos. Desde o processadorzinho do seu celular, até o supercomputador, todos os hardware são paralelos. Então, o que antes era um problema de hardware, aumentar o clock, para você colocar mais transistores lá dentro, para que a sua aplicação ficasse mais rápida, agora virou um problema de software. Eu coloco 28, 260 cores lá dentro e é o seu programa que tem que explorar essa capacidade para rodar em paralelo. Então, o meu ponto da Clice aqui é a computação paralela tem que ir para as massas. A gente levanta essa bandeira, todo mundo tem que saber programar em paralelo, não tem mais volta a partir de agora. E aí a pergunta, né? A gente ensina programação paralela nas universidades? Como é que a gente ensina o aluno a programar? Na verdade, o que a gente tem é meio século de estabilidade do modelo von Neumann, de programação sequencial, uma instrução atrás da outra, com o outro lado, os hardware totalmente paralelos. Então, o nosso foco é a gente está ensinando os alunos a usar um recurso, uma instrução atrás da outra, igual esse exemplo aí dessa estrada, vocês fazem uma instrução atrás da outra, na verdade, a gente tem um monte de core para resolver, mas a gente só sabe programar um atrás do outro. A gente está deixando de aproveitar um monte de recursos, para poder chegar mais rápido, no caso dessa escada, para poder utilizar a computação paralela. Bem, então, isso é o que eu queria motivar vocês para a nossa área. Então, eu vou falar rapidamente aqui da nossa pesquisa recente, nessa área de computação paralela em ambientes heterogêneos, tá? A gente tem muitos trabalhos em computação em GPUs, tá? Essas são as várias aplicações diferentes que a gente trabalhou, quer dizer, a gente implementa parte da aplicação para rodar na placa gráfica, tá? Então, a gente tem aplicações de visualização científica, roteamento de veículos, segmentação de imagens, esse foi um trabalho muito legal, problema de alocação quadrática, um problema de otimização bem difícil, né? Esse trabalho de programação genética, eu fiz com os alunos da PUC, foi bem legal, como um computador se autoprogramar, né? A gente diz qual é a solução que a gente quer e o computador cria o programa dinamicamente, tá? E só com a ajuda de muito alto desempenho para conseguir fazer isso em tempo razoável, né? Tem trabalho de escalonamento de workflows altos também. Em caso de computação de GPUs, a gente também está interessado no que ocorre, não só botar a aplicação para rodar na GPU, mas o que ocorre dentro da GPU, tá? Então, a gente tem trabalho na parte de execução concorrente de kernels dentro da GPU, né? A gente colocar mais de uma aplicação para rodar ao mesmo tempo dentro da GPU, como é que a gente vai explorar os recursos da GPU de forma mais eficiente. A gente tem trabalho também a reutilização de código no mesmo programa, né? Que a gente chama de Trace Reuse, e a gente reutilizar resultados de instruções que já foram executadas para que tudo corra mais rápido. E a gente está trabalhando agora com GPUs virtualizadas, né? Se eu estou num ambiente em que eu tenho GPUs que estão virtualizadas numa nuvem, como é que eu vou fazer para aproveitar melhor os recursos dessa GPU? Temos trabalho também na área de vetorização de código, tá? A vetorização é um aspecto bem interessante, a maioria dos processadores modernos tem unidades vetoriais, né? Essa figurinha aqui colorida, na verdade, você pede para fazer uma soma, e o processador é capaz de somar ao mesmo tempo vários elementos de um vetor, né? Desde que esses elementos estejam contínuos na memória, tá? Então, essa é uma característica que o processador tem. Normalmente é transparente para o usuário, o compilador tenta explorar essa característica, mas muitas vezes, dependendo do código, o compilador tem dificuldade de fazer isso em tempo de compilação, e aí a gente tem alguns trabalhos de fazer essa vetorização na mão para aproveitar o hardware, tá lá, tá de graça para você. Por que não tirar desempenho disso, tá? Então, a gente usa as instruções AVX da Intel, ele tem 256 bits, um registrador, 256 bits, no AVX2 a gente tem 512 bits, um registrador, e a gente conseguiu muito desempenho usando vetorização. E uma outra área que a gente trabalha também, se a gente faz uma colaboração forte com o pessoal da UF, tá? É em computação em nuvem, tá? A nuvem, acho que todo mundo aí conhece, é uma alternativa de baixo custo, para a computação de alto desempenho, né? Ela oferece um conjunto de recursos virtualizados, não importa exatamente a localização, mas o usuário acessa como um recurso virtual, que são rapidamente provisionados e escaláveis dinamicamente, você pode aumentar, diminuir, tá? Então, a gente tem trabalho em interpretação de imagens na nuvem, aí agora a gente está trabalhando com o pessoal da UF na parte de escalonamento, né? Onde que a gente vai colocar as nossas tarefas, como que a gente vai fazer as nossas tarefas funcionarem para explorar esses recursos. Bem, pessoal, eu tentei ser rápida para colocar para vocês aí mais uma motivação do que a gente faz do nosso grupo, né? de computação de alto desempenho. Nós estamos disponíveis aí para... Deixa eu parar a apresentação. Nós estamos disponíveis aí, eu e Clícia, tá? Quem precisar. Enfim, essa é a nossa missão, tornar tudo mais rápido. Clícia, quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Não, só acrescentar que também, assim, existe outro professor dentro da UERJ, né? Que também faz parte do corpo, que é o Alexandre Sena. Sena, ele também trabalha com cooptação de alto desempenho, né? E que a gente tem algumas colaborações juntos também. É, o Sena vai apresentar os trabalhos dele. É, o Sena vai apresentar na semana que vem. Tá bom. Tá bom. Não, não quero acrescentar mais nada, não. Foi muito bom a apresentação. Tá bom. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Cristiana. Obrigada, Clícia. E aí a gente vai fazer isso, né? Então, quem gostou e quem tiver algum interesse, manda um e-mail para as duas, né? Então, né? Bem abertas, né? Bem, assim, a Clícia e eu, a gente tem até um projeto junto, né? E também, né? E eu concordo com o que a Cristiana falou. A gente realmente trabalha com métodos numéricos, com simulações. Hoje em dia, tem que saber um pouquinho, tem que ter uma noção de processamento paralelo, assim. Todas as aplicações, hoje em dia, né? Trabalham com uma quantidade massiva, né? De dados. Então, é necessário, sim. Então, vamos passar para o nosso próximo palestrante, que é o professor Carlos de Moura. Oi, boa tarde. Um prazer estar aqui nesse evento que já se realiza uma série de semestres, né? É a nossa sessão de boas-vindas aos participantes do programa. Antigamente era só os mestrandos, agora temos mestrandos, doutorandos. E também participo da primeira sessão, que é virtual, né? Ainda prefiro a presencial. Bom, é até interessante ter sido antecedido pela Clícia e pela Cristiana. Eu e a Clícia, inclusive, temos algum trabalho já desenvolvido em conjunto, algumas, duas orientações. E aí eu sempre, quando eu participo das sessões de defesa de tese, quando a gente fica como o último, a gente sempre diz, olha, é bom a gente estar no último porque tudo já foi dito, então é rápido. Mas termina sempre havendo uma interação, por exemplo. O tópico que a Cristiana levantou, de que a gente está com já décadas de paralelismo, o grande salto do paralelismo foi no final da década de 80. Mas a gente continua. Na época, a gente continua ensinando a programação, ensinando os algoritmos em métodos numéricos, em programação computacional, ainda com aquele espírito, né? Então, isso é uma coisa que a gente realmente precisa levantar. É uma bandeira. A Cristiana usou a palavra bandeira, Então, dentro dessa bandeira tem que estar isso aí também. Vamos refazer os nossos currículos, né? Bom, depois dessa introdução, eu preciso apresentar a minha... Vamos ver o que eu posso apresentar aqui. É... Comecei pela última. Tem que ir para dois. Bom, eu gostaria de começar essa conversa nossa com o termo ciências computacionais. Quando nós começamos o programa, né? O curso de mensagem, ainda era pouco utilizada, pelo menos no Brasil, ainda não era tão utilizada o termo ciências computacionais. A gente precisava dizer o que queria dizer isso, né? Então, esse termo se tornou disseminado, né? A partir de que a adequação, a viabilidade e a confiabilidade dos algoritmos numericos introduziram o que tinha sido batizado por um pesquisador, um físico, Kenneth Wilson, como ciências computacionais, né? Na realidade, quem são os atores e autores dessa área? Os atores são a matemática, a computação, e aí, tanto a parte de software como hardware, conforme enfatizado pela Cristiana, própria estatística, e áreas de aplicação, né? E aí, essas áreas de aplicação, é interessante, quem acompanhou essa história, né? Quem viveu foi vendo como essas diferentes áreas foram se integrando, áreas que usavam muito pouca computação, ou usavam computação bem restrita, né? Como a biologia, a biologia usava muito pouca computação, quando a gente falava na década de 70, começo de 80, nos cálculos, ou na teoria matemática, a biologia usava, era praticamente só aquela questão de genética, né? Se você tem olho verde, se a mulher tem olho preto, se o filho vai ser o quê, era praticamente isso. Mas, nesse período, já no começo da década de 90, já começou um pulo enorme, né? A biologia, biomatemática, a biologia computacional, isso aí teve um salto enorme, né? Graças, exatamente, a o crescimento, né? dessa área, né? Das ciências computacionais. Esse é o que eu citei, o Kenneth Wilson, prêmio Nobel em 82, quando tinha só 46 anos, mas ele não trabalhou só batizando esse termo, mas também ele começou a defender que essa história de cada instituição ter o seu centrinho de computação, não era por aí, era criar os Centros Nacionais de Supercomputação, e trabalhar naqueles grandes desafios, né? Que se apresentavam, enquanto não se apresentando, não? Na verdade, eu devia mudar aqui para outra... Exatamente isso aí, os grandes desafios para a ciência computacional, né? Alguns desses já, inclusive, já foram antecipados aí pela palestra da Cristiana e da Crícia, né? Modelamento de climas, turbulência de fluidos, dispersão no pulo de poluição, na biomatemática, genoma, e por aí vai, né? Umas figurinhas aí para animar, né? Algumas são bonitas, outras não. Mas, essencialmente, o que que compõe a ciência computacional? Essencialmente, você tem um problema, você constrói uma modelagem matemática, daí você passa para a simulação computacional, por quê? Porque essa modelagem matemática trabalha com a reta real, o plano. Essencialmente, é a reta real que é um ente matemático abstrato, né? A reta real não existe, isso aí é uma concepção completamente teórica que existe. Você precisa trabalhar com aqueles números com os quais o computador trabalha, ou seja, uma quantidade finita de números, não? Com esses algorismos que você tem, você só pode juntá-los de uma quantidade finita de termos. Então, você só vai ter uma quantidade de números finita. E aí, são esses dois componentes que transformam o que a gente chama de computação científica. E esses termos todos, atualmente, são diferentes termos para Coca-Cola ou para refrigerante, né? Você, a modelagem matemática não existe sem o computador, não existe sem a computação numérica. Então, isso tudo está interligado. Por isso que você tem, por exemplo, o nosso grupo é Ciências Computacionais. Nós temos, em Friburgo, o grupo de modelagem computacional, também é da UERJ, tem outro grupo que é de computação científica, o LNCC, e todos fazem o mesmo tipo de trabalho, não? Que começa com... Tudo se baseia na questão da modelagem. Modelar. O que é modelar? Modelar é simular um fenômeno com recursos matemáticos. Não é simular. Eu gosto também de dizer que isso é fingir. A modelagem você está fingindo. É muito comum você dizer, olha, o modelo é esse, isso aqui é para você vir a verdade, mas o modelo nunca vai ser a verdade. Você sempre trabalha com aproximações, né? O modelo é uma aproximação. Depois você passa desse modelo aproximado, desse modelo matemático aproximado para um modelo computacional, um modelo discreto. Daí você implementa no computador, você já está em outro ambiente também. Mas, no fundo, o que você está fazendo é o quê? Você está estabelecendo relações entre entes matemáticos para simular relações entre entes reais. Essa é que é a ideia da... a rotina da modelagem da matemática aplicada, não? Agora, é preciso enfatizar que nenhuma dessas relações matemáticas governa o fenômeno em estudo. É muito comum você dizer, essas aqui são as equações que governam o fenômeno. Não governam, não é? Eu até gosto de brincar, ofendendo aqueles que não são teístas, e olha, quem governa é Deus, as equações não governam nada. Mas é isso mesmo, as equações apenas são modelos, trazem aproximações para o estudo do seu fenômeno. Bom... E eu gosto também muito de dar um exemplo de modelagem. Que é quando você... Aquela... A equação que o Newton escreveu para a queda da maçã que caiu na cabeça dele não leva em consideração determinados fenômenos. Por exemplo, quando você está estudando o movimento do paraquedas, você tem que considerar a resistência do ar. O Newton não precisava considerar isso quando ele olhava para aquela maçã. Mas se você vai modelar o fenômeno do movimento paraquedista sem considerar a resistência do ar, ele cai, mata o coitado. Então, aí você vai dizer, o meu modelo é melhor do que aquele outro, porque está considerando a resistência do ar. Não, nesse fenômeno que você está considerando, você precisa da resistência do ar. Mas na maçã é desprezível. Quando você olha para o veículo que está entrando na atmosfera, você vai ter... É absolutamente indispensável você considerar a resistência da atmosfera. bom. Em seguida, vamos olhar para uma equação. Já que a gente está falando de matemática, vamos olhar para uma equação. Essa é uma equação de difusão. É chamada também de equação do calor ou da difusão do calor. Mas é muito importante se lembrar que esse é um modelo para esse fenômeno. E, às vezes, você tem esse mesmo... essa mesma expressão, essa mesma relação matemática, modelando outros fenômenos também. Isso é um fato importante de você considerar. outros fenômenos também têm o mesmo modelo. Ou seja, é um modelo como eu insisti, não é... não está governando os dois modelos. Em determinadas situações, para determinados contextos, eles servem para ambos os fenômenos. por exemplo, difusão de partículas no reator nuclear, você usa essa mesma equação. E eu gosto de citar um exemplo deste professor da USP que estava trabalhando. Ele não tinha essa experiência, mas mudou de trabalho de trabalho e foi submetido a essa... a esse estudo, difusão de partículas no reator nuclear. E ele observou que estavam usando exatamente a mesma equação que eu acabei de citar para maximizar o rendimento das fareças do combustível. você escolhe a seção dessa... 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 dessa vareta do combustível. Procura o formato ótimo. E olha a conclusão que ele chegou. Ele chegou que essa era o formato esse era o formato ótimo da... da vareta. Uma cardioide. Não sei se vocês sabem, a cardioide é o... é o formato das hemácias, que estão aqui dentro do nosso... nosso corpo, do nosso sangue. E é por isso que nós... quando nós representamos o coração, é uma coisa parecida com esse formato aqui, né? Porque é o formato das hemácias. Se a gente olha aqueles... aquele raio-x, aquelas... aquelas imagens médicas do coração, não tem nada a ver com aqueles... aquele símbolo aí que aparece, do amor, da paixão, etc, esse negócio todo, parece com essa figura aqui. E é dessa figura que veio, das hemácias. E por que surge a resenha? Por que eu estou falando aqui das hemácias? Porque esse professor de engenharia, ele lembrou que as hemácias, quer dizer, a difusão, não? E que tem como solução ótima para... no sangue, as hemácias, elas... o aporte de gás carbônico e oxigênio, essa troca, que é feita via as hemácias, também é modelada para a mesma equação. E então, ele disse, Moçomar, se essa equação, se essa figura aí, se esse formato, se esse... foi escolhido para o sangue, por que eu não vou escolher também para aquelas... para aquelas varetas lá, não? Então, ele fez uma série de cálculos computacionais, a computação científica, não é? É isso, não é? Você jogou, joga para essas equações, para esse contexto, diferentes figuras e vê qual é o melhor desempenho. E ele viu que o melhor desempenho era exatamente esse... esse que estava aí. Moura... É isso que eu queria perguntar. Quanto tempo a gente tem ainda? Já acabou, Moura, já estourou, infelizmente. Então, eu preparo sempre uma palestra que quando eu interromper, eu já estou satisfeito. Não sei se... Ah! então, é mais ou menos... Bom, só duas palavrinhas, então, sobre essa equação. Essa equação aí que eu apresentei para vocês. Então, essa é uma das primeiras equações diferenciais para ser que se estuda, mais simples, e que muita gente diz, olha, isso aí é uma coisa que já foi feita desde há dois séculos atrás, não tem nada para fazer, mas, por incrível que pareça, a surpresa que sempre ela nos traz é que a gente sempre acha nessa equação simples, mesmo com coeficientes constantes, a gente sempre acha problemas, questões a perguntar e responder. Em particular, eu e o Augusto César, um colega do nosso instituto, orientamos o Joab no mestrado de uma tese que é ligada a esse problema, o Joab agora está trabalhando comigo e com a Cristiane num outro problema, e nós temos um aluno doutorado que continuou o trabalho do Joab numa outra direção, então, isso também é uma mensagem que eu queria deixar para vocês, problemas que já foram estudados, já foram tocados, não se acabaram, uma vez mesmo eu estava trabalhando com um problema linear, não era exatamente esse, mas o problema da termoelacidade linear, e um amigo disse, não, mas agora é tudo não linear, a gente acha toda coisa não linear, mas a ciência não é assim, tem sempre problemas a resolver, a descobrir. bom, boa sorte para vocês, e eu estou aí pelo e-mail, pelo Skype, por onde vocês quiserem, à disposição. Obrigado pela paciência, obrigada, Moura. Posso até colocar o último slide. Boa sorte para vocês, então. Obrigada, Moura. Então, agora, nós vamos continuar para a próxima palestrante, que é a professora Diana Sazaki. Olá, pessoal, obrigada, Cris, pela oportunidade de estar me apresentando aqui para vocês, muitos aqui já me conhecem, então, meu nome é Diana, eu vou colocar uma apresentação aqui assim que o professor Moura retirar a dele. Eu sou louco para fazer isso. Hã? Eu cliquei no negócio aqui, não estou conseguindo. Não tem problema. não aparece aquele... Tá, voltou, stop sharing. Chegou. Foi, deixa eu tentar agora aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Eu estou vendo problemas em grafos. Pois é, estou vendo problemas em grafos. Conheço até a autora. Pois é, conheço bastante, não é, professor? Então, eu, meu nome é Diana, eu sou professora do departamento 6, do Estúdio de Matemática e Estatística da UERJ e trabalho com grafos. Eu vou falar para vocês, a minha apresentação é curta e eu vou falar para vocês primeiro um pouquinho de mim, a minha formação acadêmica. Em seguida, eu vou falar de um problema de forma bem ampla, assim, do problema que eu mais estudei até hoje e depois de um outro problema também que eu acho interessante e seria legal compartilhar com vocês. Então, eu fiz graduação em Matemática na UFRJ. Lá no final da graduação, eu gostei, eu não gostei da matemática introdutória, eu gostei mais da parte de Matemática Combinatória, que a gente vê lá no final. Então, eu fiz Matemática Finita com a professora Sulami Takwain, gostei de Matemática Finita, que na UERJ a gente chama de Matemática Discreta. e nessa disciplina, eu vi um pouquinho de grafos e me interessei pela área. Fui procurar uma pós-graduação, fui fazer mestrado, então, no Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP, na UFRJ. Fiz mestrado em Teoria dos Grafos, fui orientada pelas professoras Celina de Figueiredo e Simone Dantas. A Simone Dantas é uma professora da UF, do Instituto de Matemática da UF. E continuei por lá e fiz o doutorado lá também, com o período de doutorado sanduíche, então, fui orientada, continuei com as orientadoras Celina e Simone e acrescentei a professora Miriam Presmon, de Grenoble, lá na França, e trabalhei com elas três durante o meu doutorado e eu era da linha de pesquisa de algoritmos e combinatória, lá no PESC. Trabalhei com coloração em grafos. E também posso falar aqui que faz parte da minha formação, o professor Moura, que estava na minha banca de concurso público para o IMI UERJ, né, professor? Então, logo em seguida, do doutorado, eu fui fazer pós-doutorado, continuei um tempinho pequeno no programa de engenharia de sistemas de computação e depois fui para a Universidade Paris-Dolphine, fui trabalhar com teoria dos grafos também com o professor Bernard Riz. Aqui estão eles, tá? Então, aqui é o professor, obviamente, Bernard, a professora Celina e aqui a professora Simone e a professora Miriam. Eu acho que muitos de vocês já conhecem essas, pelo menos a professora Celina e a professora Simone, eu acho que muitos de vocês conhecem, talvez a Lívia conheça, o Mauro também, não tenho certeza. Mas, enfim, voltando para cá, eu fiz concurso para a UERJ em 2015, entrei no CECOMP em 2018, tive antes um bebê e aí só entrei no CECOMP em 2018, estou nesses anos por lá e, em geral, sempre trabalhando com teoria dos grafos. E o que é um grafo? Grafo é uma estrutura matemática composta por um conjunto de vértices e arestas que relacionam, essas arestas relacionam esses objetos que são representados pelos vértices. Então, um exemplo muito natural para a gente que está na nossa vida é o Facebook, né? A gente utiliza muito o Facebook e quando a gente não tem conta no Facebook e vai criar uma conta, a gente entra nessa página que vocês podem ver aqui. Aqui, nessa página, a gente tem um grafo, tá certo? Então, a gente tem essas pessoinhas nesses locais aqui do nosso mapa mundo e nós temos umas arestas tracejadas entre elas. Ora, a gente tem um grafo por quê? Porque se a gente tiver essas pessoinhas representadas por vértices e essas arestas tracejadas, a relação entre essas pessoas, aí a gente pode pensar em várias relações. Por exemplo, se essas duas pessoinhas e essas pessoinhas nesse imenso grafo aqui que é o Facebook, pode representar várias pessoinhas, né? Mas, no fundo, o que a gente está dizendo? Tem uma relação entre essas pessoas. E que relação é essa? Ora, pode ser elas curtem uma mesma foto, elas curtem um mesmo vídeo, elas são amigas, tá? Então, grafo é uma estrutura. Então, a gente pega um problema real e transfere para facilitar a nossa vida, porque, em geral, a gente trabalha com problemas grandes, tá certo? E aí, com isso, entra o computador para nos ajudar. Então, a teoria dos grafos, ela surgiu e ela surgiu realmente para unir a matemática e a computação. Tanto que, no meu laboratório, a gente encontrava, você fez graduação em grafo e matemática, fiz computação, fiz matemática, computação. Então, tem... A teoria dos grafos une essas duas grandes ciências, essas duas grandes áreas. Tá certo? A teoria dos grafos, ela surgiu com o problema em 1852, que, por coincidência, é relacionado com o problema de coloração, que é o problema que é o mais trabalho. Então, eu vou falar rapidamente para vocês o que foi o problema das quatro cores. O problema das quatro cores foi proposto por esse matemático Francis Gautier e ele foi na Inglaterra pegando os atlas, os mapas que ele tinha em mãos e foi colorindo de forma que você colora uma região e se você tem uma região que é vizinha a essa, você coloca com uma cor diferente. Então, eu me lembro bem quando eu era nova, tinha um atlas geográfico que a gente utilizava acho que na quarta série fundamental, não tenho certeza, e toda região, se ela é vizinha a outra, você coloca a cor diferente para a criança poder, além de se motivar, também entender que ali tem uma fronteira. Então, ele foi pintando o mapa, pintando mapas e foi vendo que, poxa, se eu tentar utilizar o menor número de cores possível, quantas cores será que bastam para eu colorir um mapa com essa restrição, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Bom, ele sempre conseguia utilizar quatro cores ou menos. Incrível, porque o mapa pode ter a configuração que quisermos, de forma que a gente possa desenhar ele no papel, tá certo? Isso inclui todos os mapas que a gente está acostumado, que a gente convive, o mapa do Brasil, o mapa do seu bairro, o mapa da Inglaterra e assim por diante. E quatro cores bastavam para se colorir, ele conjecturou isso. Esse é o problema das quatro cores, tá certo? Então, aqui, logo em seguida eu vou falar rapidamente como é que se deu essa prova, mas antes disso, eu queria que vocês vissem o seguinte, como é que, é difícil, como é que eu vou desenhar o mapa do Brasil, por exemplo, num papel, vai me dar trabalho, não vai ser legal, vai ficar um negócio esquisito, então o que a gente faz? A gente traz para a teoria dos grafos e tenta modelar esse mapa de uma forma que fique mais fácil da gente trabalhar. Então, eu posso colocar um vértice para cada região, por exemplo, aqui eu vou fazer só essas quatro, tá? E aí, se as regiões são vizinhas e vizinhas não basta ser um pontinho, tem que ter realmente ali uma divisória, tá certo? Então, vocês têm ali arestas entre vértices que representam essas regiões, ok? Opa, falta uma aqui, porque essa região laranja, ela também é vizinha da região rosa, tá certo? Então, como é que a gente traduz isso para a teoria dos grafos? Você pega, ora, vértices para representar as regiões, arestas, se essas regiões são vizinhas, você vai acrescentar uma aresta entre dois vértices se as regiões são vizinhas e você vai dar cores a esses vértices diferentes se eles são vizinhos. Então, por exemplo, eu não vou fazer todos, mas, por exemplo, esse vértice aqui eu vou pintar de laranja, ah, mas esse aqui, será que eu posso pintar de laranja? Não, eu não posso pintar de laranja porque ele tem uma aresta para o vértice que eu acabei de pintar de laranja, mas eu posso pintar ele de azul e assim por diante, tá certo? Posso pintar ele de azul, esse daqui eu posso pintar de rosa, na verdade eu não posso pintar ele nem de azul nem de laranja porque ele tem aresta tanto para a região azul quanto para a região laranja. E por último, esse daqui, eu posso repetir a cor azul. Por quê? Porque ele não tem fronteira com a região que já estava pintada de azul. E assim, a gente acaba modelando esse problema como um problema que a gente chama de coloração de vértices de um gráfico. Tá certo? Se é um problema de coloração de vértices modelou, por exemplo, o famoso problema das quatro cores de 1852. O que eu queria terminar de falar nesse slide aqui é o seguinte, que a primeira prova que surgiu desse problema, ou seja, era uma conjectura e atualmente temos o teorema das quatro cores, foi uma prova que só apareceu depois de 100 anos utilizando mais de 400 páginas de configurações diferentes de mapas e também foi a primeira prova que utilizou o computador. para ajudar nessas configurações, para colorir essas configurações. Então, é um problema que eu queria apresentar para vocês que é o problema motivador da nossa área chamada teoria dos gráficos. Tá bom? Vamos seguir um pouquinho e vamos ver uma outra relação, um outro problema de coloração que eu acho muito interessante. Então, a gente tem na UERJ uma lista de cursos oferecidos numa universidade, no caso, vamos tratar a UERJ, mesmo porque o desenho que tem aqui é da UERJ. A gente quer determinar a forma econômica de se alocar professores em sala de aula de forma que, obviamente, dois professores não possam utilizar a mesma sala de aula simultaneamente. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, a professora Cristiane que está aqui presente, ela gosta de dar aula na RAV62. Tá certo? Então, tudo bem, a professora Cristiane vai dar aula na RAV62, mas ela tem um horário a cumprir e ela também vai dar aula na 6005F e na 6016F. Tá certo? O professor Marcos Tovar, nosso vice-diretor lá do meu departamento, ele gosta de dar aula na 6016F, é pequena, é aconchegante, ele gosta de dar aula lá. O que que não pode acontecer? A professora Cristiane e o professor Marcos, eles não podem estar na mesma sala ao mesmo tempo. Aliás, nenhum de nós pode estar em qualquer uma das salas ao mesmo tempo. Mas nada impede que a professora Cristiane vá primeiro dar aula na 6005F, que é uma sala de aula que é uma sala de aula reservada para a professora Cristiane, ao mesmo tempo que o professor Marcos pode dar aula na 6016F. Tá bom? Lembrando, a professora Cristiane também vai dar aula na 6016F. O que não pode acontecer, eles não podem dar aula ao mesmo tempo. Tá? E aí, a gente modela essa relação que é difícil no início do período. A gente, o professor Sérgio e agora o professor Tovar e cada chefe de departamento sempre tentam organizar a melhor forma e em geral a gente quer diminuir o tempo utilizado para a gente alocar esses professores. Isso é uma tarefa difícil que os responsáveis pelos departamentos tentam se organizar no início de cada período. Então, vamos modelar isso como um grafo. De que forma a gente pode fazer isso? Ora, do lado de cá, a gente coloca do lado esquerdo, a gente coloca o nome dos professores. Então, cada vértice vai representar um desses professores. Tá certo? E do outro lado, a gente coloca as salas de aula que a gente quer que eles deem aula. Tá? São as salas que eles escolheram. E vai ter uma aresta entre dois vértices se o professor do lado de cá vai dar aula na sala que está do outro lado. Tá bom? Então, esta é a relação. grafo modela uma relação entre objetos. Tá certo? E de qualquer natureza que seja. Tá? Nesse caso, a gente tem professores e salas de aula em vértices e a aresta relacionando esses dois tipos de vértices. Tá bom? Então, a gente tem aqui cores nas arestas. Que cores são essas? Por que elas estão aqui? A gente quer otimizar. A gente quer diminuir o tempo. Por exemplo, M1, M2 é uma cor. Tá certo? Os tempos M3 e M4 é outra cor. M5 e M6 é outra cor. E assim por diante a gente vai ver o que a gente consegue fazer pra economizar tempo aí. Ok? Então, a gente colocou aqui algumas arestas com cor rosa. Se vocês observarem, a professora Cristiane tem uma aresta de cor rosa pra 6.005 e o professor Marcos tem uma aresta de cor rosa pra 6.016. O que esse rosa está dizendo? Esse rosa está me dizendo que é tempos M1 e M2. Então, eles acordam cedo e eles estão lá na UERJ às 7 horas da manhã e eles estão alocados nessa sala. Não tem conflito nenhum. Tá certo? E temos ainda outras arestas rosa que significa, bom, a Diana então está na 6.093 e o Augusto está na Rafa 62 e todos estão ao mesmo tempo porque não tem conflito. Tá certo? E assim por diante. Você tem, então, como modelar esse problema de conflito como uma coloração agora das arestas do gráfico. E aí tem um monte de resultados, de teoremas que vão nos dizer qual é o melhor caminho a seguir. Então, o que eu quero dizer para vocês é que problemas de coloração em grafos, com esses dois exemplos que a gente viu, são problemas que modelam relações de conflito entre objetos. Por exemplo, rota de avião e problemas de transporte, algum problema de transporte em geral. Tá certo? Então, vamos seguir aqui. E, bom, e aí esse último slide de coloração diz que não tem, a gente não se limita só a esses dois tipos de coloração, tanto dos mapas de coloração de vértices quanto de arestas. A gente tem outros tipos de coloração também. E o que eu mais estudei no meu doutorado foi o problema de coloração total, que é um problema de atribuição de cores a todos os elementos do grafo agora. Você colore vértices, arestas e de forma que quem for vizinho vai ter que ter cor diferente. Tá? Então, a gente tem esse exemplinho aqui, esse grafo de Peterson para vocês. Tá bom? Um outro problema que eu queria falar para vocês que eu acho muito interessante também é que a gente não se limita, quando eu apresento essa apresentação do início do período, em geral eu falo de coloração porque foi o tema que eu mais trabalhei. Mas, a gente não se limita à teoria dos grafos modelam muitos e muitos problemas reais. Tá? Problemas de caminho mínimo, problemas de APP de táxi, qual é o melhor caminho de você chegar aqui da Zona Sua à Zona Norte e assim por diante. Tá certo? Então, podemos modelar infinitas coisas. E um outro problema que eu acho legal é que é sobre emparelhamento. Emparelhamento em grafos. Então, uma vez um professor chegou para mim, um professor lá da Frossa chegou para mim e falou assim, Diana, você sabia que para a gente desenhar um coelho, desenhar, fazer um coelho de vidro para colocar na praça aqui da cidade? É muito mais fácil você quebrar o vidro em quadriláteros em vez de triângulos? Nossa, mas que coisa esquisita. É mais fácil de quebrar o vidro em quadriláteros do que em triângulos? Eu não tenho a menor ideia, tá certo, de como fazer isso, mas ele me falou que sim. E aí surge esse problema que é relevante e utilizado em computação gráfica, que é, você tem muitos objetos 3D que você usa triangulações ou quadrangulações para eles. Um exemplo é esse coelhinho que a gente tem aqui nesse slide. Então, se vocês observarem esses coelhinhos aqui na de baixo, nas duas figuras de baixo, a gente tem duas configurações diferentes da orelha dos coelhinhos. Uma tem uns quadriláteros mais estreitos, a outra tem uns quadriláteros mais quase quadrados e assim por diante. Então, se você tem uma triangulação, se você tem um objeto 3D só formado de triângulos e por algum motivo você quer transformar esses triângulos em quadriláteros, uma forma natural da gente fazer isso, qual é? Junta dois triângulos adjacentes. Se você tirar uma arestinha de dois triângulos adjacentes, você vai ter um quadrilátero. Tá certo? Mas quando você remove essa arestinha, você vai ter uns quadriláteros que são mais bonitos que outros, concordam? Um exemplo vivo aqui são esses dois coelhinhos aqui de baixo. Tá bom? Então, como é que isso se traduz para um teorema, desculpa, para um problema de teoria dos grafos? Ora, Diana? Oi? Tá bom. Já passou. Cada triângulo vai ser representado por um vértice. Tá certo? E você tem a aresta entre dois vértices para justamente você poder remover, pensar, a relação entre eles, entre esses dois vértices é, os triângulos são adjacentes. Então, você tem essas arestas que vocês podem ver aqui, tá certo? E aí, uma forma é você remover uma aresta, remover essa aresta. Então, aqui eu tenho um quadrilátero. Remover essa outra aresta. Ah, então aqui eu vou ter um outro quadrilátero. Quadrilátero. E assim por diante, quando você remove certas arestas, você está removendo um emparelhamento nesse grafo. Tá certo? Se você coloca peso nessas arestas, por exemplo, ah, esse aqui eu vou dar peso 10 porque esse quadrilátero aqui é bonito. Esse aqui, essa aresta, eu vou dar peso 2 porque o quadrilátero obtido aqui pela remoção dessa aresta é feio. E assim por diante. E aí, qual é o problema que se estuda? Ora, ou bem você quer, quando você perde de qualidade em querer que todo triângulo, todo par de triângulos vire quadriláteros. Ah, você pode obter uma figura que não é tão bonita porque o peso máximo da soma dos emparelhamentos não é o melhor possível. Ah, mas então, se eu pego o melhor possível eu vou ter alguns triângulos. Isso é uma outra relação que a gente estuda. Enfim, eu queria mostrar para vocês mais esse problema que é um problema de emparelhamento em grafos, agora acabou. Eu coloquei aqui o meu e-mail para vocês, caso vocês queiram saber mais sobre a teoria dos grafos, não só comigo, né, Cris? Tem o professor Luerbe, o professor Fabiano, o professor Paulo Eustácio, tem o professor Moura, tem muitos professores, o professor Rubens Sucupira, o professor Jaime, o Sucupira, que não está no Secon, mas também é do IME, né? Então, a gente tem um monte de professores que vocês podem procurar para saber mais informações de teoria dos grafos. E eu acho que é isso, eu tinha anotado aqui, é, Luerbe, Paulo Eustácio, Moura, Fabiano, e agora o professor Jaime também. É isso, gente. Qualquer coisa, vocês podem mandar e-mail para mim ou para eles, e a gente conversa mais sobre essa parte aí teórica da computação com a matemática. Obrigada, Cris. Obrigada, Diana. Para finalizar a nossa primeira sessão de apresentações, agora teremos a apresentação do professor Américo, né, que já tem a palavra. Pode começar, Américo. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Está claro? Não está tendo corte em áudio, não? Não, por enquanto não tem problema, não. Eu vou passar para os slides aqui, então. Estão vendo os slides? Não, peraí, eu tenho que compartilhar. Não está não. Cristiane, vocês estão vendo os slides? Estão recebendo a tela? Ah, é carregado. Agora sim. Agora foi. Quanto tempo eu tenho? 15 minutos. 15 minutos, está bom. Então, vai até 17h40, né? Você me avisa quando faltar 5 minutos? Falo, eu vou ter que me atrapalhar, tá? Não, tá. Quando eu falo 10 minutos, você me avisa. Tá, tá bom. Boa tarde. Só antes de você começar, Américo, só dar um aviso aqui para o pessoal, é que, gente, na semana que vem nós teremos a segunda sessão de apresentações, tá? Então, espero ver os todos aqui, teremos mais cinco docentes apresentando, e quem tiver interesse, manda e-mail. E, infelizmente, né, a gente não vai ter um horário de perguntas hoje, porque senão ficaria muito tarde, mas manda e-mail, tentem ir em contato com os docentes, tá? E, obrigado por terem enviado, tá bom? Pode... Tá. Boa tarde a todos. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Américo Cunha. Minha formação original é em mecânica e matemática aplicada. Eu tenho duas graduações e eu fiz mestrado e doutorado em mecânica. Desde que eu comecei a me envolver com pesquisa, em iniciativa científica lá há muitos anos atrás, os temas que eu venho trabalhando têm em comum envolver dinâmica. Dinâmica de sistemas mecânicos, dinâmica de sistemas epidemiológicos, mais recentemente. E três são alguns temas que eu venho trabalhando que, fundamentalmente, envolvem a teoria de sistemas dinâmicos como uma ferramenta para modelar o comportamento desses problemas que nós temos interesse. Vou começar aqui. Tem alguns meses que a gente não escuta falar outra coisa que não pandemia, né? Então, pode passar na cabeça o que pandemia tem a ver com matemática, porque você, matemático, está trabalhando com isso. Bem, qual a contribuição que os matemáticos podem dar no que a matemática se relaciona com uma epidemia? Teorias matemáticas podem ser utilizadas como uma ferramenta para prever o comportamento de uma epidemia. O quão rápido ela vai avançar, por exemplo, sobre uma certa região. Então, o contexto de matemática e epidemia é o seguinte. Equações matemáticas, teorias matemáticas formam um modelo. Mas o que é um modelo? Não tenho a intenção de dar uma definição formal aqui do que é um modelo. Eu pretendo dar uma ideia intuitiva, uma ideia meio lúdica. Eu vou pensar um modelo como uma máquina. Uma máquina é o quê? É um dispositivo que recebe uma certa matéria-prima e devolve um certo produto acabado, uma manufatura. No caso de modelos matemáticos, que eu estou falando, afirmando que os modelos matemáticos são uma máquina, o que é a matéria-prima e o que é a manufatura? Bem, a matéria-prima aqui são informações sobre o sistema, o fenômeno que você quer estudar, e o que é o produto final aqui. São previsões, são previsões do comportamento desse sistema de interesse. Agora, se eu chamo o modelo de uma máquina, toda máquina tem certas engrenagens, né? O que são as engrenagens do modelo matemático? São equações, tá? Então, as equações de um modelo matemático, elas, de certa forma, pegam as informações do sistema de interesse, processam essas informações de alguma forma para construir previsões. No que eu trabalho de modelagem de epidemias, tem diversas abordagens possíveis para você construir um modelo matemático para uma epidemia. Não existe a abordagem correta ou a abordagem incorreta. Existe a abordagem adequada ou inadequada. A abordagem que é adequada para um propósito pode não ser para outro e vice-versa. Eu vou dar ideia aqui para vocês hoje de dois possíveis modelos matemáticos para descrever o comportamento de uma epidemia. O primeiro é o modelo compartimental. O que esse modelo faz, ele pega a população, uma população que está suscetível a uma certa doença, e categoriza ela em grupos suscetíveis, infectados e recuperados. Se eu pensar que cada indivíduo da população pertence a um, e somente um desses grupos aqui, e que o estado epidêmico da pessoa pode variar com o tempo, por exemplo, uma pessoa, em princípio, suscetível pode, em algum momento, se infectar e depois ser recuperada a doença, o estado desse sistema vai variar com o tempo. Por isso que ele é dito um sistema dinâmico, porque depende do tempo. E como é que eu consigo mapear essa dinâmica das pessoas suscetíveis se infectando e das pessoas infectadas se recuperando? Eu lembro que eu falei que as engrenagens do modelo são equações? Eu posso fazer uma espécie de balanço populacional aqui, ver quantos entram nesse compartimento, quantos saem, quantos entram nesse, quantos saem, e chegar num certo sistema de equações diferenciais ordinárias que vocês estão vendo aqui. Esse sistema de equações aqui, olha, DS, DT é a taxa de variação dos suscetíveis no tempo, é dada por um termo que depende tanto dos infectados quanto da quantidade de suscetíveis, e de uma certa taxa. A variação dos infectados no tempo depende também de quantos infectados existem, de quantos suscetíveis, e de duas taxas, uma certa taxa de infecção, e uma certa taxa de recuperação. E os recuperados é um compartimento que só acumula, então a taxa de variação dele no tempo só depende de quantas pessoas vêm para cá. Esse tipo de modelo aqui, ele é uma espécie de modelo mecanicista, ele tem uma certa relação de causa-efeito aqui dentro. Ele consegue dizer, por exemplo, que se você aumenta a taxa de transmissão, a quantidade de infectados vai aumentar mais rápido. Se isso se recupera mais rápido, o pico cai mais rápido. Mas também isso aqui pode ser usado para mapear principalmente a quantidade de pessoas que vão se infectar, e quando, se eu fixar um certo instante de tempo, quantas pessoas infectadas eu vou ter naquele instante. Agora, para usar um modelo desse, não basta eu escrever as equações. As equações estão escritas aqui. Imagina que eu queira usar esse modelo aqui para mapear a evolução da epidemia em um certo bairro do Rio de Janeiro. Como é que eu faço isso na prática? Vocês lembram que o modelo é uma caixa que entra informações e sai previsões. Previsão é o quê? É essas funções S, I e R em função do tempo. Isso te dá a previsão. Mas o que é a informação que entra aqui? Vocês estão vendo essas taxas aqui, beta e gama? Essas duas taxas aqui, a gente não nasce sabendo. Principalmente quando se lida com uma doença nova. Então, esse tipo de informação tem que ser inferido. E como que a gente pode inferir isso? A gente precisa dos dados. Vocês estão vendo essas curvas aqui o tempo todo na mídia. Então, a partir dessas curvas aqui, a gente tem que fazer o que se chama calibração do modelo. Que envolve um pouco de teoria de problemas inversos. Que é você pegar isso aqui, que é a resposta que você tem. É espacial, você pode não ter isso aqui completo. No início da epidemia você só tem algumas barras aqui. A partir dessa informação aqui, eu tentar descobrir qual é o valor de beta e gama que vai me produzir essa curva aqui. Outra forma de mapear o avanço da epidemia é a análise desses gráficos que vocês têm visto todo dia no jornal. Então, a análise gráfica aqui, eu vou abusar um pouco da linguagem e também vou dizer que é um tipo de modelagem. No sentido que você tem uma certa informação entrando e tem uma certa previsão saindo. A previsão que a gente quer ver aqui é o que é a tendência, né? É a tendência dessa curva epidêmica. Vocês sabem que ela cresce muito no início, passa por uma etapa de transição e depois se esgota. Como é que eu sei em que estado eu estou? O olhômetro aqui, às vezes, pode ser difícil. E recentemente a mídia começou a usar a média móvel, que dá um pouquinho mais de insight nisso aqui. Mas ainda não é a abordagem mais adequada. Esse tipo de gráfico aqui não é o mais informativo. Só para... Aqui você tem tempo no eixo horizontal e no eixo vertical você tem quantidade de pessoas. Isso aqui é o quê? É o número de novas mortes por dia no município do Rio de Janeiro. Vocês veem que aqui no... Nesse ponto aqui em abril, no meio de abril... Não, isso aqui é final de maio, perdão. Aqui no final de maio chegou a bater mais de 300 mortes por dia. Agora, como é que eu posso, a partir de uma análise gráfica, tirar uma certa ideia de tendência? Aqui o tempo está explícito, né? O tempo não é um amigo na hora de ter uma tendência nesse tipo de gráfico. Eu proponho a gente olhar esse gráfico aqui, olha. Novos casos por semana. É a mesma informação que está aqui. Aqui é por dia, mas se eu botar por semana, aqui... E aqui é o total de casos. O total é o quê? Você pegar a quantidade dessas barras aqui e somar todas elas, né? Eu posso somar todos isso aqui até uma certa data. Eu vou ter o total, né? Se eu fizer isso, você vai ter um gráfico aqui e colocar em escala log-log. Você vai ter um gráfico que parece com uma reta, né? Vocês estão vendo aqui Estados Unidos, Brasil, Rússia, Reino Unido. Agora vocês estão vendo que... O que é gritante aqui? A primeira coisa é que cada país tem uma curva de um comprimento diferente. E que algumas estão caindo e outras subindo. Isso aqui já é uma informação que você não consegue ver naquele tipo de gráfico. O comprimento da curva aqui é o tempo decorrido de epidemia. Vocês lembram que eu tirei o tempo da jogada? Ele não está mais explicitamente nos eixos, mas ele está aqui como o comprimento da curva. Então, quanto mais comprida essa curva, mais tempo a epidemia começou nesse país. E para mapear a tendência de queda, esse gráfico aqui é muito mais informativo. Sabe por quê? Você sabe que essa epidemia, no início, era um processo exponencial. Então, quando você vai para o log-log, uma exponencial vira uma reta. E é o que a gente está vendo aqui. E quando ela sai da fase exponencial, o número de novos casos decai bruscamente em comparação ao total. Então, você começa a dividir um número pequeno por um número grande, que é o total. Você começa a ver essa queda. Vocês estão vendo isso aqui? Foi no dia 22 de maio, esse gráfico aqui, né? Eu vou avançar ele um pouquinho no tempo, para vocês começarem a ver tendências aqui. Olha. Vocês estão vendo o gráfico do Brasil subir? Tem uma certa flutuação um pouquinho estatística. Agora, eu peço que vocês prestem atenção no gráfico da Rússia aqui. Tá bom? Olha aqui o da Rússia. Vocês estão vendo que a Rússia está avançando mais ou menos num patamar de estabilidade aqui, né? E eu vou pedir para vocês prestarem atenção também, agora, no gráfico do Reino Unido, que já estava um pouquinho em queda. Você vê que ele dá um pulinho para cima, mas depois vem uma queda. Vamos ver o da França? Olha, a França estava aqui embaixo. Aí deu um surto e depois caiu de novo. Tá certo? Esse gráfico aqui é muito mais ilustrativo em termos de tendência que aquele outro lá. Por quê? Quando está em fase exponencial, você tem uma reta. Quando a epidemia começa a arrefecer, começa a esfriar, você começa a ver uma queda. Então, a mensagem-chave é em que modelos matemáticos podem ser úteis num contexto de epidemia. Olha, tem muitas informações qualitativas e quantitativas que um modelo pode fornecer, tá? Seja esse modelo baseado em equações diferenciais, seja um modelo gráfico, seja um modelo baseado em agentes e diversas outras formas. O que eu tenho feito? Tem quatro anos que eu tenho trabalhado com isso, com modelagem de epidemias. O que eu tenho tido de interesse é principalmente na construção de modelos representativos, porque um modelo que serve, por exemplo, para uma doença como dengue, pode não servir para uma doença tipo zika, que, por sua vez, pode não servir para a covid-19. Então, construção, ver que tipo de modelo é adequado para uma certa doença, para um certo propósito. O propósito pode ser ter uma ideia da ordem de grandeza das pessoas infectadas numa certa região, ou então ter uma ideia de qual a probabilidade de eu ter essa epidemia dada essas condições aqui, ou qual a probabilidade que a epidemia se esbote antes de certa data. Tudo isso pode ser feito com modelos matemáticos, sejam eles determinísticos ou probabilísticos. Bem, epidemia é o tema que eu trabalho, que tem absorvido a maior parte da minha energia nesse ano, certamente. Tenho absorvido parte da minha energia nos últimos anos, mas não é a única coisa que eu trabalho com sistemas dinâmicos. Então, eu queria falar aqui de um outro problema que eu trabalho, e fazer uma contextualização dele com ciências computacionais, que eu sei que a maioria daqui das pessoas da audiência são de computação. Eu peço para vocês abrirem o áudio, quem souber responder a essa pergunta que eu vou fazer agora, que responda. Alguém sabe o que é isso que vocês estão vendo aqui? Se alguém souber, pode abrir o áudio e dizer o que é. Ninguém sabe? E se eu colocar essa legenda aqui embaixo? Pacemaker, alguém sabe o que é um pacemaker em inglês? Marca passo? É um marca passo, exato. Agora eu vou mudar completamente a figura e vou mostrar isso aqui. Alguém sabe onde é esse lugar aqui? Ninguém sabe? Ninguém sabe? Se eu der uma dica das datas, olha, é o mesmo lugar, em cima e embaixo. Isso aqui foi 4 de abril de 2005. Isso aqui foi 13 de março de 2013. A dica da data ajuda? E se eu disser que isso aqui é uma igreja, que no final ajuda a descobrir onde é que é isso? Professor Moura, acho que você sabe onde é isso, não? É, nós estávamos lá na Candelária. Não é na Candelária, não é na Candelária, não. Não? Não. Isso aqui é a cidade do Vaticano. 4 de abril de 2005. Isso aqui é na noite do falecimento do João Paulo II. E 13 de março de 2013, isso aqui é na cerimônia de início do pontificado do Francisco. Tem um intervalo de 8 anos entre uma foto e outra, né? Vocês conseguem me dizer alguma coisa mudou drasticamente de uma para a outra? Américo? Oi? Acabou. Acabou? Rapidinho. O local é o mesmo, 8 anos de distância. Vocês estão vendo que aqui, celular e tablet não eram uma coisa do cotidiano, né? Celular já era, mas não smartphone. Aqui já é, né? O que essas duas coisas têm em comum? O marca passo e dispositivos eletrônicos. Bem, ambos demandam energia. Outro tema que eu trabalho se chama recuperação de energia. Principalmente para alimentar sistemas móveis. Então, o que é isso? A ideia é que você tem uma fonte de energia abundante, tipo sol, vento, vibrações, ambientes, que você quer usar um dispositivo chamado coletor para pegar essa energia. E eu não estou falando de pegar muita energia, eu estou falando de pegar energia na escala de microwatt, miliwatt, para você alimentar um dispositivo desse. Você tem energia suficiente para alimentar um celular por algum tempo, para alimentar um pequeno dispositivo eletrônico. Bem, isso aqui que eu não vou ter tempo de detalhar, é um sistema mecânico típico de um sistema coletor de energia vibratório. Está certo? Esse sistema aqui, essa base vibratória aqui, ela joga energia cinética fora o tempo todo. Eu tenho um coletor aqui, esse dispositivo verde aqui, que rouba parte dessa energia cinética que está se perdendo. A questão é, para analisar esse tipo de dinâmica aqui, a gente precisa de algumas ferramentas chamadas diagrama de bifurcação, que é essa figura aqui de cima, e bacias de atração, que é essa figura aqui de baixo. Bem, eu não estou aqui para falar que essas figuras são muito bonitas, isso vocês estão vendo. Eu quero chamar a atenção aqui o seguinte, a beleza de uma figura em computação científica normalmente é proporcional ao tempo de computação. Como elas são bonitas, é caro fazer isso aqui. Para vocês terem uma ideia, essa bacia de atração aqui leva em torno de 20 horas de processamento. Então, a gente tem um código que faz isso aqui, tem um que faz isso, só que eles não são paralelizados. A Cristiana estava falando de paralelização mais cedo, então, um dos temas de trabalho que eu tenho interesse agora, o João e o Vinícius desenvolveram isso na iniciação científica deles, seria paralelizar esses dois códigos aqui, melhorar também, esses dois garotos são engenheiros, um eletricista, outro mecânico, eles não são programadores profissionais, então tem muita coisa que poderia ser melhorada nas ferramentas computacionais que produzem isso aqui. Então, se alguém tiver interesse. Bem, o meu contato está aqui, esse é o meu e-mail, esse aqui é o meu site, lá no meu site vocês conseguem ver um pouco mais de outros temas que eu trabalho, mas esses dois que eu mostrei aqui são os principais de um dia, e esses aqui são todos os alunos que eu estou orientando no momento. Se alguém mais tiver interesse aqui de se juntar à equipe, muito bem-vindo. Obrigado pela atenção de vocês. Se tiver alguma pergunta, não sei se eu posso responder, Cristiane. Mas é isso. Obrigada, Américo. Não, infelizmente, a gente não vai abrir para perguntas, porque aí seria injusto, né, com todos os outros. Mas quem tiver interesse, manda e-mail para o professor Américo, tá? Eu tenho certeza que ele vai responder prontamente a vocês. Então, por hoje, nós vamos finalizar, então, os colóquios agora. E até semana que vem, na próxima quarta-feira, com mais cinco apresentações de mais cinco docentes. não hesitem, aproveitem, gente, mandem e-mail para conversar com quem apresentou hoje, o que vocês acharam, se tiveram interesse, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto